Fala meu povo, estamos de volta com o programa Aramira, o programa que é porrada de audiência. Obrigado aí pela sua audiência, se inscreva no canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, eu não recebi mensagem hoje no WhatsApp. Que situação é essa meu povo? Vocês estão me deixando sozinho aqui? Não posso. Ficotite. Ficotite. Não me deixou titinão. Manda mensagem pra cá meu povo. Conta pra mim o que está acontecendo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Envia pra cá que eu coloco aqui no ar e a gente cobra das autoridades. Ai, ia quebrando aqui meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Um homem acusado de matar, amiga Afacadas foi preso na zona leste de Manaus. Que situação minha gente, que amiga é essa hein? O homem de sapato azul conferiu tudo e traz as informações aqui na tela do Namira. Estamos no nono distrito integrado de polícia. O delegado é o doutor... Fala. Tudo bem? Bom dia, bom dia. O delegado é o doutor Pablo Giovanni. Esse rapaz que está aqui, que já me deu bom dia, é o Marcelo Aquino Batista, de 43 anos de idade. Segundo informações da polícia, no dia 28 de janeiro de 2014, esse rapaz, ele tirou a vida de uma moça... Só um instante, deixa eu fazer a reportagem e depois tu fala. Na rua Travessa Bolevar, no bairro Cidade Nova, segundo informações, ele teria matado a Kátia da Mata Barão com várias facadas. Tudo por causa de um celular, porque eles trabalhavam no corre da venda de droga. E aí a Kátia contraiu, é? Contraiu, é? Não sei, mano. Subtraiu, é? Subtraiu, é? Subtraiu o celular, pegou o celular dele, emprestado e não devolveu mais. E ele perguntava, Kátia, cadê meu telefone, Kátia? Não sei. E por isso, teve essa rixa e ele tirou a vida dela. O delegado daqui a pouco vai explicar pra você que foi uma situação inusitada. Ele veio aqui na delegacia pensando que o céu dele estava azul. Quando chegou aqui, já já o delegado explica. Agora, qual é a tua versão, Marcelo, nessa história? Vim aqui prestar meu depoimento com minha filha, foi agredida ontem, na escola. Aí, como teve um suspeito de uma tentativa de homicídio, prestei depoimento, esclarecimento todo pro doutor Tavares, lá na delegacia de homicídios. Fiquei em casa, tem um endereço fixo, residência fixa própria, residência fixa própria. Não está fugindo de ninguém, não chegou nenhum mandato. Eu quero saber de ti o seguinte, tu matou ou não matou a cara? Não, inocente. Inocente? Inocente. Mas você já foi preso outras vezes? Já fui preso sim, uma vez. Por quê? Eu fui preso por briga. Por briga, né? É. E essa história da casa? Essa história está muito mal contada, não foi investigado totalmente o caso completo. O delegado está mentindo? E caso, isso, consta no caso, foi o que me acusaram. A polícia está mentindo? A polícia tem que investigar realmente o caso certo, o que aconteceu. O delegado Paulo Giovanni tem detalhes a respeito da prisão desse rapaz, que aqui a polícia não trabalha com parece, não, trabalha com investigação. Gente boa! Os policiais são sérios, vou conversar com ele. O delegado, como foi que a polícia prendeu o Marcelo? O Marcelo já estava sendo investigado desde o ano de 2014, quando ocorreu o homicídio, tendo como vítima a Kátia. E naquela ocasião, o Marcelo foi ouvido, ele foi inclusive indiciado pela polícia como suposto autor. O Ministério Público, naquele momento, não achou os elementos suficientes para denunciar. O juiz, o doutor Anésio, titular da segunda vara tribunal do júri, não concordou. Pediu novamente que o Ministério Público fizesse uma nova análise, ocasião que foi representada pela prisão preventiva dele, pelo próprio Ministério Público. Ele mora aqui nas proximidades, já estava sendo procurado pela nossa equipe. E na data de ontem, ele compareceu aqui na delegacia, juntamente com a sua filha, para registrar um boletim de ocorrência. Na ocasião, um dos nossos investigadores reconheceu ele e foi dado a voz de prisão. Ele não resistiu, no mesmo momento. Ele ainda continua informando que ele é inocente relacionado a esse fato. Entretanto, a Justiça já denunciou ele, inclusive foi representado pelo mandado de prisão pelo próprio Ministério Público. A Justiça aceitou e hoje ele está sendo autuado, inclusive vai ser submetido ao exame de corpo de delito e será encaminhado à audiência de custódia. Já estou, nesse exato momento, fazendo a comunicação à segunda vara do tribunal do júri para ter ciência de que ele está já preso. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. Essas imagens são de já o reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira, olha o pei e pei. Que situação, meu povo. Agora, Gisele, coloca a imagem do camarada aí para mim. Fecha aqui, Daniel Babosa e coloca aquela música sensível. Aquela música sensível, Cade. É inocente, camarada, gente. É inocente. Infelizmente, a polícia errou. Que situação. Mas a aprovação inocência é lá no presídio. Tá certo? Volta aqui para mim, porque nós temos muita informação ainda. Eu vou para cá com o Rui Mendes. No último sábado, dois homens roubaram sapatos. É, sapatos. No centro da capital. Mas foram perseguidos pela polícia. E a audácia foi tanta da bandidagem, que eles atiraram contra os policiais. Resultado, Barbosa? Se deram mal. Coloca na tela do Na Mira. Exatamente. Todo esse caso aconteceu aqui na Rua do Rosário, que fica no bairro do São Raimundo. E eu vou explicar exatamente como tudo aconteceu. Tivemos informações da polícia, informações também dos moradores aqui da área. Dois rapazes estavam lá no centro da cidade, por volta de 10 para as 4. Quando resolveram, tiveram a ideia aí de fazer um assalto. E um assalto em uma sapataria. Porque foram diversas caixas de sapatos que foram encontradas. Só que no momento do assalto, o motociclista passou na hora e viu o que estava acontecendo essa ação. E imediatamente ligaram para a polícia. E como as viaturas estavam circulando na área, exatamente por ser o feriado, o dia das crianças, e por ter um movimento muito grande no centro da cidade, eles acompanharam esses dois rapazes no carro. O carro roubado. O carro passou. Não só veio do centro, veio passando pelo beco também do Rosário, bem próximo aqui dessa rua. E aí foi onde aconteceu, em algum momento aí, que as pessoas não sabem formar exatamente que momento foi, a troca de tiros. O carro desceu aqui na Rua do Rosário. Perdeu a direção, segundo informações aqui dos moradores, e foi parar exatamente aqui na frente dessa casa, onde parou e ainda bem que não tinha ninguém aí na porta, né? Porque assim, a família inteira está aqui na frente do local ou do ocorrido. Aqui em cima do carro foram colocadas caixas também, para que visse aqui, ó, todo o roubo desses rapazes. Vocês moram aqui na frente, nessa casa aqui? Vocês moram aqui? Levou um susto quando viu? Deixa eu só passar um pouquinho só para o outro lado ali, para conversar com a dona da casa, onde o carro parou aqui e olha só, quebrou até parte da sua calçada, né? Olha só, mostra aqui, Walter, por favor. Quebrou parte da calçada aqui da senhora. Como é o seu nome, por favor? Gênesis. Hein, Gênesis? Como é que foi assim o susto que vocês levaram aqui, Gênesis? Gênesis. A gente estava lá dentro, fazendo comida e de repente, blá, 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 aí eu corri aqui fora e já encontrei o carro aqui, já sujo de sangue, e eu falei, minha nossa, aí pedi para ela chamar o meu marido, e aí a viatura já estava vindo uma dali, outra daqui, e a gente ficou sem entender o que tinha acontecido, né? Aí depois é que a gente soube que os assaltantes estavam ali no beco, e graças a Deus pegaram os dois, né? É exatamente por conta dessa situação bem em frente à casa dela, num sábado, que transformou um sábado que poderia ser bem calmo num sábado movimentado e de muito susto também, né? Muito tumulto, né? Porque assim, vem todo mundo para frente da casa e fica todo mundo olhando, né? E aí a gente tem criança que tem bebê, aí o bebê fica assustado, é complicado. Muito obrigada, muito obrigada por falar aqui com a nossa equipe. Bom, estavam aqui envolvidos aqui a Força Tática, a ROCAM e também as viaturas que faz esse trabalho aqui, exatamente nessa área aqui do bairro São Raimundo. A polícia conseguiu capturar os rapazes no mesmo dia. Eles estavam na casa de pessoas, de familiares aqui, e estavam machucados. Foram trazidos de volta, colocados na viatura e levados também para o hospital, para o 28 de agosto, para que sejam feitos todos os procedimentos. A pessoa que é dona desse carro aqui já foi informada sobre a situação e também já estaria vindo aqui para o local para fazer a verificação do carro. Então, outras informações nós vamos ter aí durante todo o programa, toda a programação para saber como ficou a situação desses dois rapazes que resolveram aí fazer um roubo e um roubo bem grande, por sinal, no centro da cidade. E aí o final é esse. Os dois foram alvejados, foram presos e aí foram parar no hospital. Obrigado aí, Patrícia de Paula. Agora imagina para o camarada como é que foi encontrar o carro dele desse jeito, né? É por isso que eu falo, bandido não basta ser preso, tem que pagar pelo prejuízo que fez. Agora, já que eles gostam tanto de sapato, coloca eles no presídio para começar a fazer sapato, né? Deixa eles lá fazerem sapato. Já não gostam de sapato? Então vamos fazer sapato. E olha só, meu povo, através de um prédio abandonado, criminosos fizeram um buraco que deu acesso a um cofre da Caixa Econômica Federal. Os bandidos conseguiram levar todo o dinheiro que não teve valor informado. Quem traz as informações é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. O furto aconteceu nesta agência bancária localizada na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Agora, a cena parece coisa de filme, de Hollywood, porque simplesmente os criminosos, eles não entraram na agência. Eles tiveram acesso ao cofre onde estava o dinheiro, que não foi divulgado, a quantia, por aqui, pela rua, pela Avenida Até Fé, onde tem uma clínica abandonada. Lá, eles simplesmente sabiam exatamente o local onde eles tinham que abrir o buraco e daria ali, bem no cofre, onde eles furtaram essa quantia em dinheiro. Nós vamos mostrar aqui exatamente o acesso. Você vê que tem uma distância, né, da agência bancária até essa clínica abandonada. Agora, quando a gente olha bem em frente da clínica, a gente vê que o acesso é bem difícil, bem difícil mesmo. Os criminosos, eles simplesmente entraram aqui, a gente percebe que há sinal de arrombamento bem onde tem o portão da clínica. Eles entraram por aqui, olhando lá dentro, a gente vê que o acesso é difícil, né, existe só um buraco e não dá pra ver mais lá pra dentro porque realmente a clínica é toda vedada, ela está abandonada. Mas eles conseguiram isso por volta de duas e meia da manhã, naquela chuva, né, que estava dando na madrugada. Com certeza, por conta de todo o barulho, os vigilantes e moradores não conseguiram ouvir de fato todo esse barulho, né, que eles fizeram pra poder quebrar o muro e conseguir abrir, arrombar esse cofre e levar esse dinheiro. Agora, a Polícia Federal é quem vai investigar esse caso. Volto com você, Estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. E eu espero que encontrem os culpados e que eles possam ser presos e bater uma massa lá pra colocar de novo no lugar a parede que foi quebrada, né? Bande vagabunda. É vagabundo mesmo, minha gente. É vagabundo mesmo. Pra fazer uma coisa dessa, vai usar a criatividade pro bem, né? Pelo amor de Deus, minha gente. E olha só, antes de encerrar o programa, eu quero dizer o seguinte pra você, você não pode deixar de participar da nossa campanha. E acompanha, porrada, minha gente, campanha, hashtag Manaus do meu futuro. Manda o teu vídeo dizendo o teu nome e o teu bairro. É, agora o mesmo é teu, né? É bacana teu, né? E diz aí, qual é a Manaus que você espera para o seu futuro? Coloca aí. A Manaus do meu futuro é uma educação com qualidade e com os transportes públicos direitos. Tá certo, minha gente. Deixa eu pegar meu celular aqui, Babosa. Fica aí, Babosa. Coloca aqui, ó. Enche aqui a tela. Peguei o celular. Como é que você faz? Luiz, eu não tô entendendo como é que tem que fazer. Você vai colocar aqui, ó. É, câmera como se fosse selfie. Deitado. Tem que ser deitado, meu povo. Desse jeito aqui, ó. Quer dizer assim, ó. Olá, minha gente. Meu nome é Daniel Barbosa. Eu moro no Aleixo. É a Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma Manaus onde eu posso encontrar ar-condicionado em todas as avenidas da capital. Aí, manda pra cá o 993-27-6649. E você vai passar durante toda a programação. Pode aparecer no Seis Horas. Pode aparecer no Namira. Pode aparecer no Agora. Pode aparecer no Maninho. Pode aparecer até no Jet. É, mas você tem que mandar pra cá, tá certo? Agora, vem pra cá. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muito obrigado, primeiramente, por começar essa semana aqui comigo no Canal 10.1, assistindo o programa Namira. Agora, fique tranquilo. Não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar Namira.